Olá pessoal, ganhamos muito dinheiro no último vídeo, né? E seria muito bom instalar essa caixa de correios, ainda bem! Será que temos mais coisas pra fazer? Encontrar o ansinho, sim, com certeza! Pra poder varrer todas aquelas folhas que ficam no chão. Folhas secas! Encontrar gnomos, e são noves. Remova caixotes fazendo combinações perto deles. Ixi, como é que a gente faz isso? Vamos lá! Ah, consegui combinar, ainda bem! Ufa, lelê! Agora do lado de cá. Já deu pra cair bastante coisa. Ó, o gnome tá aparecendo já ali embaixo, hein? Tem uns que são bem grandões. Vamos ver se tem mais de quatro aqui, ó, essas flores. Já quebra ali. Já quebra ali. Mas eu queria um que tivesse, assim, várias combinações. Pra ter os foguetinhos, o TNT, a bomba. A bomba é o mais legal, né? Explode tudo que está em sua volta. Vamos ver aqui, estourar esses caixotes logo. Porque senão, esses gnomos não vão aparecer. Ó, quem que a gente vai tirar aqui? Flores? Ah, eu vou tirar esses pingos d'água. Aqui tem bastante. E liberou dois gnomos. Eu quero, ó, liberar esses caixotes aqui. Ó, mais dois. Agora faltam quatro. Mais um. Liberado. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Vixe, fiz coisa errada. Eu tinha que ter liberado um monte aqui pra poder ganhar a bomba. Agora sim. Só falta mais um. Por favor, por favor. E não tem vários, assim, pra gente conseguir colocar e ganhar uma bomba. Mas a bomba lá em cima não vai adiantar muita coisa pra mim. Ah, mas adianta sim, ó. Quero acabar com as peras. Que aí solta um gnomo. Liberado. Agora só falta mais um. Vamos conseguir. Objetivos concluídos. Muito bem. Estrelinha. Assim que encontrar o Ansinho, vou dar um jeito nessa bagunça rapidinho. Então bora lá ajudar ele. Ainda bem que eu troquei a lâmpada do armário recentemente. Faz um tempinho que não limpo esse lugar. Meu Deus. Talvez seja difícil achar o Ansinho. Eu mesmo quase que me perdi ali dentro. Ai, meu Deus. Olha só. Procurando até a chameia. Coisas perdidas. Ai, 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 ai. Achou. Vai lá. Vai fazer seu exercício. Começa a juntar folhas secas agora mesmo. Encontramos. Juntar as folhas. Temos que jogar para juntar as folhas. Ih, muita madeira. Meu pai do céu. Uau, quanta coisa. Ó, uma bombinha, uma bombinha, uma bombinha. Maravilha. O segundo gnomo. Estoura aí tudo, pessoal. Tem que estourar. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui só dá três. Eu quero mais de três. Isso. Mais um. Mais um. Opa, eu acho que agora estourando isso aqui a gente consegue. Ih, não conseguiu. Achei que fosse conseguir. Ah, agora sim. Cinco. Ó, foi um combo. Agora deixa eu pensar. Ih, só tem como acabar mesmo com essas amoras. O grandão foi liberado. O grandão foi liberado. Agora faltam dois pequenininhos embaixo aqui, pelo que eu tô vendo. Pequeno não. Dois médios. Ai, tomara que tinha que ser uma explosão bem... Uma detonação super, hiper, ultra. Olha. 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 Adorei. Adorei. Aqui, vou tirar as maçãs. Beleza. Agora, as amoras. Liberou. E cadê o último? Tá escondidinho, provavelmente. Mas acabaram as jogadas. Mas eu vou que vou. Olha lá. Olha ele ali. Olha ele ali. Olha ele ali. Liberamos. Gastei novecentas moedas. Fazer o quê, né? E só ganhei sessenta. Pelo menos agora, eu acho que ele vai conseguir fazer, ó. Juntar as folhas. Vai lá, rapaz. Vou tomar um chá enquanto isso. Gente, o vento ajuda ele, hein? Que beleza. Queria ser assim aqui na minha casa. Esta pilha de folhas me deixa tão orgulhoso. Orgulhoso de mim. Não dá pilha, é claro. Fizemos um ótimo trabalho. Podemos enterrar as folhas agora. Elas vão se transformar em adubo ecológico. Isso é muito bom. Por que tem água pingando aqui? Ih, tem duas coisas pra fazer. Duas novas tarefas, hein? Bora lá ver. Vou primeiro cavar o buraco. Mas, ó. Pegar a recompensa. Duas bombas. E, ó. Vou cavar o buraco primeiro que eu não quero ver aquelas folhas, né? Voando por aí. Quatro drinks. Para vencer este nível, traga a limonada para baixo. Ah, meu Deus do céu. Então, nós temos que fazer boas jogadas, hein? Ó, conseguimos de um lado aqui trazer bastante para baixo as limonadas. Legal. Estamos conseguindo, mais ou menos, né? Ai, meu Deus. Perdi uma jogada com esse meu dedinho ruim. E aí, dedinho podre esse meu. Vou te contar. Ó, duas limonadas saíram. Agora faltam mais duas ali. E aí, ó. Ai, meu Deus. O que fazer agora? Não sei por que ele está mandando juntar essas flores aqui. Aqui, ó. Vai dar uma bomba. Detodou, mas não adiantou nada. Vixe, Maria. Já perdi. Puxa vida. Deixa eu ver se eu estou tirando alguma coisa aqui. Vamos remover. Já caiu mais um. Vou remover essa flor aqui, ó. Um drinquezinho foi embora. Ai, não. Novecentos. Eu vou ficar sem dinheiro nenhum. Vou tirar aqui com a pá. Puxa vida. Objetivos concluídos, mas a gente vai ganhar pouquíssimo dinheiro. Eu gastei novecentos moedas. Ai, ai, ai. E ganhei só cinquenta e sete, hein. Uau, nada. Vamos resgatar logo aqui o buraco. Cavar o buraco. Ele procurava tesouro quando era criança. Mas não tem, né? Tesouro nenhum. Enterra aí. Não acredito que eu vou ter que jogar novamente pra enterrar. Ai, 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 hein. Cavei o buraco. Agora enterrar as folhas. Porque de que adianta? Use o reforço grátis e comece o nível com duas bombas. Claro que eu quero. Ixi, eu tenho que descer com seis copos agora? Bom dia, eu tenho que descer com seis copos. Vamos ver o que fazer agora, hein? Ai, 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 ui, ui Ai, graças a Deus, conseguimos sem perder dinheiro Reserva de ouro, vença níveis regulares e colete pelo menos 3 mil moedas para comprar o cofrinho por um ótimo preço Ok, não tem nada ainda, por enquanto agora eu quero enterrar as folhas Uma paz, duas pazes, que bela canção para cantar Se bem que deve ser um tema entediante para crianças Ai, tá um pouco cansado, né? Tadinho, tô com pena dele Eu não tô te olhando assim, não, tô com pena Nossa, é porque tá tudo sujo, era bom você se limpar Mais tarde, coelho limpinho Não, não tem problema não Eu acho que antes da cerca você tem que consertar, sabe o que? Construir a fonte 55 gotas e 11 duendes, meu pai do céu Vamos ver aqui se a gente consegue juntar várias aqui de gotas Onde estão os duendes? Onde estão os duendes? Eu não tô vendo nada que seja quatro aqui, ó Pingos Ó, mas se eu juntar pra cá, nós vamos ver o pingo primeiro A gente precisa juntar pingo Ai, 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 ai Duende, né? Duende, né? Mais outro Mais outro Mais outro Tá quase ali, ó Ih, só faltam mais 10 jogadas Não vou conseguir Não vou Não tem condições Vixe Maria Não tem Ó, tem um anão escondido ali Deitadinho, dormindo Ó, o que que a gente vai fazer aqui, hein? Maçãs Só tem como tirar as maçãs Mas a gente tá conseguindo tirar aqui os gnomos Mas Ó, vamos detonar agora, hein? Uh E agora o TNT aqui também, hein? Vou deixar aqui daqui a pouquinho agora Ah, não 900? Vambora Que eu tenho TNT aqui, ó Espetacular Agora falta mais um gnomo Que ele está Deixa eu ver Deixa eu tirar a flor aqui, ó Hum Ai, meu Deus Quantas jogadas que a gente tem Pronto Ufa Objetivos concluídos Mas é isso aí Já fizemos muito por hoje Colocamos o dinheirinho no cofrinho É isso aí, pessoal Adorei ganhar essa casa E construir esse jardim Ah, e o Roberto ligando pra ele Mas isso a gente continua no próximo vídeo Porque tem muita coisa pra fazer ainda, pessoal Estamos no nível 14 Ele tá contando aqui que deu um trabalhão Pra cuidar daquela árvore, né? Quem tá gostando do joguinho como eu Dê um like E se inscreva no canal Tchau, tchau E até a próxima, pessoal